Salve rapaziada, aqui é o Raya Santos, direto de um quarto de hotel em Stuttgart, Deutschland Na Alemanha, eu vim morar aqui na Alemanha esse mês Porque eu estou na correria de aprender o idioma em apenas um mês E isso vai ser metrificado comigo, gravando um vídeo de 10 minutos para este canal Só em Deutschsprache Genau No dia de hoje, eu vou gravar o conteúdo desse vídeo, vai ser um pouco agressivo Muita gente vai ficar puta comigo Mas eu quero trazer uma reflexão sobre o que acontece na atualidade Especialmente no ensino público brasileiro A minha tese é Se você fez Enem, o seu pai não é foda Infelizmente, isso vai trazer certos conflitos dentro de casa Mas durante os próximos minutos desse vídeo Eu vou te provar que O pai que deixa barra, empurra o filho para fazer Enem Ele não foi um bom pai Na verdade, não é que ele não foi um bom pai Ele não foi pica na vida dele Entendeu? Da onde veio toda a ideia para fazer esse vídeo Existe uma estatística Que prova que O fator número um Que prevê sucesso barra fracasso Na vida de um indivíduo É a presença de um pai presente dentro de casa Tipo Se você foi criado por mãe solteira Tipo, a sua chance De ser bem sucedido De ser rico De prosperar na vida Tipo, dez vezes menos Entendeu? Eu quero levar essa discussão Para uma segunda derivada Quem são Os pais realmente fodas? Ok? E eu dividi aqui Olha só Meu argumento é Se você fez Enem O seu pai não é foda Primeira coisa O Enem Ele só foi ser usado De uma maneira macro no Brasil Lá para os idos de 2010 Se eu não me engano Eu me formei em 2007 E na minha época Existe um negócio chamado Vestibular E é um negócio interessante Esse divisor de águas Entre o vestibular E o Enem Por quê? Porque foi exatamente ali Naquela divisão Que faculdade Parou de fazer sentido A pessoa Ela não Tem o mesmo benefício Como a faculdade Igual teve Na geração Dos velhos De cabelo branco Que se formaram Lá em 2007 Para trás Então se você é da minha idade Para cima E você não fez Enem Por quê? Porque você é da geração Que realmente Pensava de faculdade Então já começamos por aí Geração de agora Cara Se seu pai foi muito pica Você fez Ivy League Nos Estados Unidos Aí tem dois tipos De pai aqui O pai Que foi muito pica E fez um filho Muito pica Esse pai Ele tem bala Para gastar Quanto custa Hoje em dia Uma Ivy League 80 mil dólares Por ano 6, 7 mil dólares Por mês De mensalidade Para o filho Estudar Em uma faculdade Foda Dos Estados Unidos Pegar Ivy League Que é a liga das oito Dartmouth, Cornell Columbia Yale Pennsylvania Princeton Harvard E Brown E aí Nesse meio Eu coloco MIT Que é em Boston Stanford Na Califórnia Caltech Na Califórnia E as duas britânicas Oxford E Cambridge Oxford e Cambridge É muito inacessível Para brasileiro Por causa dos A-Levels Então o que eu quero dizer Se seu pai É tier um Ou Ele foi muito foda Na vida pessoal dele Que ele tem bala Para bancar A tua educação E além de ter sido Muito foda Na vida pessoal dele Ele criou você Muito foda Ou Ele não tinha grana E criou um filho Muito, muito, muito Foda Exemplo O pai do Rayan O pai da Tabata Amaral Que tinha os problemas Dele lá Mas Ele fez a Tabata Amaral Chegar A Ivy League Com 16, 17 anos Pai da Bel Pess São pais Que não são Multimilionários Bilionários E os caramba Para bancar No dedo Uma Ivy League Mais Eles prepararam Os seus filhos Para serem melhores Que eles Então A primeira conclusão Que eu quero deixar Aqui pra você É Cara O pai esforçado Ele quer que seu filho Seja mais foda Que ele Ok É Tier 2 É O pai Foda O pai É foda Só que o filho Não é tão foda E aí Esse filho Ele não passou Num vestibular Da Ivy League No application Da Ivy League E ele vai pra uma faculdade Mais meia bomba Só que Por que que o pai Dessa pessoa é foda? Porque ele sabe Que o mercado De trabalho É algo Global Não local Ok E ele sabe Que o valor De um diploma De uma faculdade brasileira Pode ser a melhor Faculdade de todas É quase zero No exterior Porque ninguém Conhece o ensino Brasileiro Com raríssimas Exceções Eu vou te dizer Exceção A Federal de Campina Grande A Federal da Paraíba E um pouquinho O ITA Mas Federal de Campina Grande Federal da Paraíba Eles produzem Programadores Para Facebook Google E os caralhos Exceção É Só que eu quero dizer Que com Esse Esse segundo tipo De pai É que Ele foi bem sucedido Na vida dele Para entender Que Ele precisava Segurar um dinheiro Até o filho dele Fazer 17 18 anos Para ele mandar O filho para fora Porque o mercado De trabalho É algo global E não local Ok Ah Rayan Eu quero empreender Que mercado de trabalho O que? Então não faz faculdade Nós estamos falando De faculdades Estamos falando De faculdade aqui Tier 4 Tier 3 Tier 3 O pai Que fez o filho Entrar no IME No ITA Ou em medicina Tier 3 Seu pai Fez você entrar No IME ITA Ou em medicina Por que que eu coloquei As faculdades Meia bomba Do exterior Na frente De IME ITA E vestibular De medicina Um Por causa Da questão Do mercado De trabalho Ser global E o prestígio Universidade brasileira Ser lá embaixo E isso Afeta negativamente O acesso Do estudante No mercado De trabalho Global Para ganhar bem E a dependência Do serviço Público Brasileiro Greves E tudo De ruim Que acontece No ambiente Universitário Brasileiro Ideologias E etc Ok Então é O pai Respeitável E o filho Foda IME ITA Medicina Pai respeitável E o filho Foda Se o pai É foda Já Desde Quando a criança Tá na barriga Ele fala Esse meu filho Vai estar no exterior Ou ele vai Ser empresário Caralho Mas se ele fizer A faculdade Ele vai estar no exterior Tier 4 Tier 4 Ele faz Ele faz Uma faculdade Tipo FGV E tipo INSP Que é O pai Foda O pai Mais ou menos De foda E o filho Meia bomba Também Só que Ele Sabe Que se ele Colocar aquele Filho Dentro Do maquinário Da educação Pública Brasileira Ele vai perder O filho Ele vai perder Todo o progresso Que ele fez Durante 18 anos Moldando aquele moleque Então Ao invés De colocar Ele Pra fazer O Enem E tentar Passar Numa faculdade Pública Não Meu filho Você vai estar Na FGV E no INSP Porque ali Você não está Exposto Às mazelas Às ideologias E Às coisas Que podem Infectar Seu filho Dentro De um ambiente De uma universidade Pública Brasileira Ok Então esse é o tier 4 O pai Mais ou menos E o filho Mais ou menos Só que com visão O pai tem visão Entendeu Porque se esse pai Fosse fodão Estaria numa faculdade No exterior Se o filho Fosse fodão Ele estaria na Ivy League Se esse filho Fosse fodinha Com o pai Mais ou menos Estaria no Imi No Ita Ou em Medicina Entendeu a relação E por último A gente tem Os Pais Meia Bomba Que é o tier 5 Que são as pessoas Que falam assim Meu filho Estude muito Para fazer um vestibular Para fazer o Enem E passe numa boa faculdade Boa faculdade Pública No Brasil É meu ovo Você está contando Uma mentira Para você mesmo Que tipo de professor Vai dar aula Para o seu filho Numa faculdade brasileira Que tipo de pessoa Vai estar lado a lado Com o seu filho Naquela faculdade brasileira Teu filho vai perder 4, 5 anos ali Fumando maconha Dando cu Tendo mais companhias Gastando tempo E dinheiro em chopada Em atlética Cara Isso aí Não edifica Não molda ninguém Entendeu Então Cara Se Seu pai Deixou você fazer Enem A culpa nem é sua A culpa é dele Entendeu A culpa não é sua A culpa é dele E só faz E só celebra Passar no vestibular público Quem Não tem grana Tá Quem Tipo Um pai Que O dinheiro coça Ah não Não vou pagar Quanto é um Uma mensalidade Aí numa FGV da vida Sei lá 4, 5 contos Não vou pagar 5 mil Na FGV Não Porque meu filho Passou em administração Na UFRJ Ok E aí você vai lá e compara Administração No órgão público E uma administração Na FGV E no INSPER Que prepara a galera Pro mercado de trabalho Pro mercado financeiro É claro que o cara Da faculdade privada Vai estar mais preparado Que ele Entendeu Então Eu espero Ter colocado O meu ponto Pra frente O ENEM Vai ser essa semana Se você Bombar Se você mandar Mal no ENEM Cara A vida Continua Lembre-se Estamos em 2024 E você não precisa Fazer faculdade Você não precisa Fazer faculdade Existe Exceção Existe Quer fazer medicina Porra Te entendo Mas se você Quer ganhar dinheiro Você não precisa Fazer faculdade Porque medicina Não é por dinheiro A gente já falou Isso aqui nesse canal Sim Esse vídeo Deve ter atrapalhado Algumas pessoas Você deve ter Ficado com raiva Eu quero escutar Aqui a observação De vocês Ok Lembrando que Eu não estou Culpando você Eu estou Culpando o seu pai E E por que Que eu estou Trazendo esse Argumento pra jogo Pra você Que é jovem ainda Já se preparar De antemão Pra você ser um bom pai Pra você não colocar O seu filho em furada Pra que quando Seu filho tiver 18 anos Você não Mindingue Uma mensalidade De faculdade Pra ele Ir pra uma faculdade Pública E estar exposto A todas essas merdas Do ensino público Brasileiro Rapaziada O ensino público Brasileiro É uma merda Foda-se Que você passou Na federal Do teu estado É uma merda Tem greve Tem professor fraco Ok E mais uma vez Você não precisa De faculdade Hoje em dia Faculdade É pra quem Fez vestibular Quem precisou Fazer Enem Já fez Hora extra Em faculdade Esse é meu argumento Os comentários Estão aqui Pra você Discordar De mim Tamo junto E é só o começo E é só o começo